Bom, tamo de volta aqui no Super Mario Odyssey, provavelmente o último episódio, tá, guys? Coloquei a roupa clássica aqui do nosso amigo Bigodudo e vamos tentar nos infiltrar, então, aqui no reino do Bowser. É, né? Meio que o reino abriu as portas pra gente. Vambora. Vou falar que vocês têm katanas também, mano. Se tem Goomba aqui, vamos utilizar dos mesmos aqui pra, né, tentar subir e pegar alguma coisa aqui, pelo jeito. Mano, pelo amor de Deus, né? Vamos direito aí, cara, isso? Dez Goombas, a gente tem dez, três, seis, nove, dez, tem. Vambora. Já temos uma lua vermelha aí. Nem tem contador de luas, na real, né? Conseguiu uma lua. Tem moedas aqui, então quer dizer que terá lojinhas, né? Ou não, porque no primeiro mundo lá que a gente visitou, depois do chapéu, a gente pegou várias moedinhas. Pegamos todas, aliás. E a gente não achou nenhuma loja lá, né? A não ser que a loja apareça depois que a gente zera o jogo, né? Ou já tá lá e eu não percebi, tá ligado? Porque a gente não voltou mais lá. Ah, maravilha, hein? Bichinho top. Tem um videozinho ali mostrando, dá pra gente... Olha aí! Roubado esse bichinho, hein? O melhor de todos até agora, mano. Bem útil. Tem que segurar. Meu Deus, não é... Se moscar, você morre fácil também, hein? Beleza. Quase deu ruim. Tem uma lua ali embaixo, eu vou descer pra pegá-la, mano. Bem da hora esse pardalzinho aqui, né? Mais uma luazinha, show! E aí, meu caro Consagrations? Será que tem algum segredo pra cá, mano? A trilha sonora aqui tá top demais, hein? Quase que deu ruim, mano. E aí, meu Deus, o bicho me trollou, velho. O bicho me jogou lá pra baixo, mano. Qual foi, tiozão? Tá metendo no louco, hein? Ok, a gente já pegou a jalua, não precisamos mais dela. Caraca, o tiozão me trollou fino, mano. Caraca, o tiozão voltou, levantou a mão e jogou a gente lá pra baixo, mano. Qual foi? Enfiltre no castelo do bowser. Exemplos? Espirotécnicas? É isso que tava escrito? Vambora. Tem algo escondido aqui. Se tem um telhado e dá pra subir, vamos subir, mano. Alguma coisa vai ter aqui, velho. Ah. Nossa, escola que... Que você estuda, eu já fui expulso 15 vezes, jogo. Do outro lado deve ter uma lua, né? Confia no pai, mano. Confia no pai que não tem merda nenhuma. Qual é, mano? Meu Deus, o que que eu fiz? Apertei o botão errado, mano. Como é que eu saí daqui agora? Volta, passarinho. Ah, esse eu não vou arriscar pegar, não, mano. Na boa. Tô cansado de morrer igual um imbecil, já. Seria um pardal ou um pica-pau? Alho. Alho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem mais ainda, hein? Tá lá, conseguimos desafio. Pegamos ainda duas luas ali. Show de bola. Vamos prosseguir, então. Irada essa roupa, mano. Esse mundo tá irado pra caralho, tá ligado? Tá tudo muito louco nesse mundo aqui. Olha só. Provavelmente depois que a gente passar o mundo vai liberar isso aí. Vamos matar o primeiro boss, né? Vamos dar uma olhadinha ao redor. Que isso, mano? Mano, que negócio esquisito, velho. Ah, pode crer. Agora entendi. Agora saquei. Agora todas as peças... Se encaixaram? Pra ter uma lua aqui, né? Dá pra subir as escadas? Tem para o outro lado também. Então é um trabalho de paciência aqui, né? Tem todo um serviço a ser feito aqui, mano. Uma pausa pra dar uma coçada no olho, né? Sério que o último vai ser a estrela? Não tem toda essa volta desnecessária, né? Meu Deus, jogo. Será que eu tinha que levar até ali? Eu vou até lá com esse negócio, mano. Vou se vou. Hum, tem outro negócio lá. Ah. Ok, eu tinha que sair do negócio pra habilitar cutscene, mano. Ah, o chefe não exagerou ao dizer que são um par de teimosos. Vou colocar o nome da minha família, os brothers, te partindo a cara. Não entendi nada, mano. Eu já tô é com sono já que eu tô gravando à noite isso aqui. Por favor, né, champs? Não tô com a roupinha de samurai à toa aqui, tá? Ai, caraca. Tá apelando, tio. Tchau, 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 tchau. Nossa, você foi amassado, meu bro. Esse aqui foi amassado, mano. Sinceramente. Esse aqui, coitado dele. Outra batalha? É sério, mano. Tanto negocinho de energia pra gente ir ali. Que eu não sei pra onde a gente vai. Deixa eu ver isso aqui rapidão, mano. Antes da gente ir pra batalha, outra batalha ali. Não, 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 não. Não, não, não. Tenta e eu nunca irá. Leve essas coisinhas aqui pra mim, champs, por favor. E aí,thePM Leve essas coisinhas aqui pra mim, champs, por favor. Eu não sei se tem algo ali, né? Quase, mano. Não consigo derrotar. Será que isso aqui só está assim para a gente... Para a gente perder tempo, mano? Só para isso que estavam aquelas caixas ali? É só perda de tempo? Provavelmente, né? Porque... Que pariu! Agora para o outro desafio, então. Vamos embora, meu amigo. Deixa eu ver se não tem nada ali. Tem só as moedinhas ali. Vou tentar pegar depois para a gente pegar outra roupinha. Bora enfrentar essa doidinha aqui, então, né? Como ouviu, e falta pouco para o casamento, o chefe está se preparando em uma torre mais à frente. Obrigado por avisar, tá? Mas não me peça para te dar instruções, porque nenhum dos dois está convidado para o casamento. Qual foi, tio? Eu só comi um bolo aí de neve sabor água? O que é que eu faço? Eu vouательaria. Eu vou. Eu vou. Mas eu vou. Eu vou. Mas eu vou. Joga direito esse negócio, não é senhora? Você vai. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Boa na cabeça. Eita, corre daqui, mano. Ah, ok. Acertei ela. O mod tá bela aí. Toma na cabeça de novo, mano. O que é isso, mano? Caraca, ela girando acerta a gente, mano. Qual foi? Ela girar pra tomar uma pancada e a gente toma junto, mano. Antes de pegar isso aí, deixa eu só... É, né? Deixa eu só me jogar aqui pra baixo, em vão. Falta quem me faz os passarinhos aqui. Toma aí, champs. Eu só quero pular nesse telhado aqui. Muito obrigado. Aqui eu preciso... De 45 negocinhos aí pra mim conseguir o kimono lá, mano. Mas essa roupa de samurai aí... Sensacional, né, mano? Puta que pariu. Esse reino vai ser longo, hein? Alertas no castelo do Bowser. Que isso, mano? Uma baita de uma lua lá atrás, sinistra, né? Finalmente chegamos ao pátio... Pátio central. Indicção minha foi embora igual a do Alanzoca, né? Tem dia que não dá mesmo, não, mano. Deixa eu já vir pra esse lado aqui. Não temos desafios a fazer aqui, hein? Eu vou nesse negocinho aqui, mano. Maravilha. Vamos voltar pra lá. Sobe? Relação pra subir no negócio aí, mano? Tá, ali não tem nada pra gente fazer. Olha só um negocinho escondidinho aqui, meu caro. Só dar uma olhadinha de leve aqui pra ver se não tem nada. A parte de cima também, né? Aí, ó. Tá maluco, mano? Mó negocinho escondido. Ai, caraca, quase fui. Calma que agora tem um pardal ali. Chega aí, meu caro. Será que é você que é o responsável pra deixar a gente quebrar essa pedra aí, mano? Não, provavelmente alguma DLC ou... Tem que zerar o jogo, né? Nossa, eu ia falar Me matei o Fina. Mas não. Não. Aliás, sensacional esse negócio aqui. Aliás, sensacional esse negócio aqui. Tá, que ele os parou, né? Chega aí, meu caro. Quebra essa aqui pra nós, se faz um favor, mano. Muito grato. Ah, dá pra bicar a testa dele também. Interessante, meu amigo. Vou pegar esse negocinho aqui. Olá, Toad. Calma, sou eu. Calma. Vai matar o passarinho. Capitão Toad. Andei por tanto tempo nos telhados que me perdi. Calma aí, de coçar o pé aqui, mano. Rapidão. No entanto, bem. Eu encontrei esta lua de energia. Então, pelo menos, não foi uma perda de tempo. Muito grato. Olha o tanto de lua que a gente pegou, mano. A gente nem precisa ir atrás de lua mais, né, cara? Será que os desafios desse jogo são tão bons, mano? Vale a pena fazer. Essa trilha sonora tá incrível, né? Mano, e eu que tomei um flag de música do próprio jogo do Mario. Ô, Nintendo. Por favor, né, mano? Você tomar flag porque você utilizou música de propósito é uma coisa. Mas, porra, música que já tá dentro do jogo, mano. Aí já é sacanagem, né? Caraca, algum bicho mordeu meu pé aqui, mano? Que tá uma coceira. Ah, nem vou pegar aquelas outras moedinhas, não, mano. Beleza, champs. Estamos chegando. Estão chegando no momento da batalha Mario X Bowser, né? Acho que tinha alguma luz escondida ali atrás, ali, mano. Fala aí, meu truta. Fala aí, meu truta. Ah, vai fugir de novo, Bowser. É sério. Vamos para a nossa cerimônia de casamento na lua. Tá de brincadeira. O cara quer casar na lua, mano. O cara quer casar na lua, velho. O cara quer casar na lua, velho. O cara quer casar na lua, velho. Vai ter que derrotar um por um, é sério? Opa, calma aí que eu tô sem facecam, mano Aê Essa batalhazinha aqui vai ser barbada, né Um já foi Um já foi Dois já foram? São três ou quatro, mano? Que isso? Que isso? Tá com estrelinha, mano? Tá trolando, né? Que isso, mano? Que roubado, velho. Agora eu tô concentrado, porque é meu amigo. Cai, marreco. Ah, puta que pariu, né, velho? É brincadeira isso aqui. Ah, tá de brincadeira que ele não grudou, mano. Ah, tá de brincadeira, mano. Falta mais um ainda. Caraca, falta mais um ainda, mano. Eu achei que era o último. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.